Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, lhes apresento Avatar Frontiers of Pandora O novo jogo de mundo aberto da Ubisoft que está para sair no dia 7 de dezembro, ou seja, daqui uma semaninha Então vamos entender do que se trata esse jogo e se vale a pena você gastar o seu tão suado dinheiro com ele Então bora lá, sem enrolação, bora para o vídeo Bom pessoal, começando pela história do jogo O jogo está sendo feito com o auxílio da equipe de James Cameron, que é o diretor da franquia de filmes de Avatar Entretanto, não é necessário você ter assistido os filmes para você entender a história do jogo Basicamente, o jogo se passará no mesmo momento que o filme de Avatar O Caminho da Água Mas em um contexto diferente, em um continente totalmente diferente Ou seja, a história do jogo será canônica no universo de Avatar, o que é muito positivo No que se refere ao plot, a história em si, a campanha principal A gente vai assumir o controle de um navi que junto com outras crianças Foi sequestrado pela organização RDA para passar por treinamento militar e se voltar contra o seu próprio povo A gente sabe que os navis possuem uma fisionomia melhor, mais forte, mais esperta, digamos assim Mais esguia do que os seres humanos Mas, no entanto, um confronto acaba por impedir que esse plano dos seres humanos se torne realidade O nosso personagem, o nosso navi é colocado em sono criogênico e acorda 15 anos depois Em um mundo praticamente irreconhecível Então, sob essa premissa, a gente, nós jogadores, temos de se reintegrar ao povo navi De modo a conquistar sua confiança e instruí-los sobre a ameaça humana que passa a assolar o mundo de Pandora É um plot bem interessante Já passando para a parte da gameplay, o jogo foi construído com a fórmula de Far Cry E isso, como vocês podem imaginar, gerou diversos memes na internet Dizendo que o game é, na verdade, Far Cry com uma skin de Avatar, certo? Portanto, o jogo irá trazer outposts para você conquistar e mecânicas muito similares, de fato, à franquia do Far Cry Então, vocês têm que entender isso, outposts Você libera aquele outpost e consegue novos recursos, enfim Tudo que Far Cry tem, possivelmente, vai ter nesse jogo também Entretanto, há sim algumas inserções e adições no jogo Tais como a possibilidade de você fazer ligações com animais do universo de Avatar Então, a gente vai ter a possibilidade de voar com o Likram É como se fosse aquele dragãozinho de Avatar, né? E é algo que você pode fazer também nos filmes, o que é bem interessante Além de montar num cavalo também, tá? Então, assim, tem várias adições novas para adequar ali aquela fórmula de Far Cry ao universo de Avatar E a gameplay em cima de um Likram parece ser muito divertida Pois poderá ser em terceira pessoa, o que para mim é muito bom E tem também um combate muito atrativo No qual a gente vai poder utilizar de arcos e flechas Ou armas humanas com metralhadoras para derrubar helicópteros humanos Helicóptero dos inimigos Essa possibilidade de você utilizar armas dos dois povos, né? Dos navis e também dos humanos Faz com que a gente tenha a possibilidade de tomar outpost de dois modos Seja o modo mais stealth, com armas silenciosas Ou seja, o modo mais barulhento E é claro que aqui a gente volta às dinâmicas de Far Cry Passando aqui ao sistema de crafting, né? O jogo vai ter um sistema de crafting que lembra muito ali Horizon Forbidden West E por quê? Porque aqui a gente vai poder craftar munições, flechas e alimentos Para a gente recuperar a vida do nosso personagem O que acontece em Horizon Forbidden West De uma forma muito legal e muito boa, tá? Muito simplória, muito simples e muito interessante Que acrescenta muito na gameplay E aliado a essa mecânica de crafting Há também uma mecânica de caça Como também tem em Horizon Seja uma caça de frutas, de plantas ou de animais, tá? Então isso é bem legal Há também aí um sistema de skills para o nosso personagem Onde a gente pode utilizar dessas habilidades Para melhorar o nosso combate Ou até mesmo caçar animais que são um pouco mais complicados De se encontrar, tá? Então a gente tem ali uma espécie de progressão do nosso navio Ainda que muito simplificada Eu creio que essas habilidades vão fazer aí o papel, por exemplo De armas especiais que a gente utilizava nos Far Crys anteriores, né? Então daquelas mochilas que a gente utilizava nos Far Crys anteriores Que nos dava boost e etc Então isso é bem interessante também Passando aqui para o mundo, né? Obviamente é o mundo de Pandora Onde a gente vai poder explorar A informação é que será vasta e com bastante coisa para a gente explorar Tá? E também a promessa aí é que ele seja um pouco mais verticalizado Ou seja, que seja possível da gente explorar topos de árvores Topos de montanhas Aquelas montanhas bonitas de pedra que a gente vê nos filmes de Far Cry Utilizando os skills do nosso navio, né? Seja um double jump Seja escalar terrenos mais íngremes com auxílios de flores e etc Então isso é bem interessante mesmo O jogo promete bastante Mas ele é um jogo de nova geração Então tem muitas expectativas sobre ele E vamos ver se ele vai conseguir cumprir com todas as expectativas, né? E passando aqui para as plataformas Como eu já antecipei O jogo vai ser lançado para PC, PS5 e Xbox Series Ou seja, não se trata de um jogo de double geração, né? De cross-chain Mas sim um jogo da nova geração Ficando de fora os consoles da geração passada Como PS4, Xbox, One e etc Já os valores do game estão bem salgados, tá? O jogo contém três edições E a gente dando uma olhada ali no site da Ubisoft Store A gente tem a versão base do jogo saindo a 300 reais A gente tem a versão Gold Que vem com passe de temporada saindo por 470 reais E temos a versão Ultimate Que vem com passe de temporada Pacote de equipamentos, né? Dentro do jogo Skin dentro do jogo E colecionáveis digitais Que está saindo por 550 reais Então é, sem dúvida Um jogo muito caro Muito caro Mas há uma possibilidade De você jogar o game por apenas 50 reais E é isso aí E é através da Ubisoft Plus Que eu recomendo bastante, tá pessoal? A versão do jogo Ultimate Vai estar disponível no primeiro dia de lançamento Para aqueles que tem a assinatura do Ubisoft Plus, tá? E você pode, obviamente, após zerar o jogo Fazer tudo o que gosta de fazer dentro do jogo Cancelar a assinatura Então vamos supor que você gaste dois meses para zerar um jogo O que é muito Você vai gastar no máximo 100 reais Nesse jogo Então compensa demais você fazer a assinatura Ao invés de comprar os jogos da Ubisoft Todos eles, né? São jogos grandes Mas são jogos que depois que você zera É difícil você voltar Por eles serem bastante grandes, tá? Então essa, na minha opinião É a melhor opção para você jogar Avatar Avatar É assinando o Ubisoft Plus Lembrando que a Ubisoft Plus está disponível no PC E no Xbox Series, tá? Então que salvo linguando, tá pessoal? Se vocês tiverem uma outra informação aí Ou souberem como funciona No PS5 a assinatura disponível da Ubisoft É a Ubisoft Classics Que são os jogos mais clássicos da Ubisoft Não contendo o Ubisoft Plus em sua integralidade, tá? Então creio que no PS5 A gente não tenha essa possibilidade, tá? Pelo menos eu dei uma fuçada no meu Playstation E não achei Se você tiver uma informação diferente Comenta aqui embaixo Até para eu ver também Porque se tiver Obviamente eu vou preferir pegar a assinatura No PS5 do que no meu Xbox Series S Beleza? Bom pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês Espero que tenham gostado Se gostaram, clica no gostei Se inscreva no canal para não perder nada E comenta aqui embaixo Se você vai assinar aí o Ubisoft Plus Se você vai jogar o Avatar aí E se você quer ver bastante conteúdo desse jogo Porque eu prometo que vou trazer Tudo que for possível Desse game aí Que eu estou bem ansioso para jogar Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau